Onde quebrou a muralha? Pelo visto em lugar nenhum, então me danificar a muralha não funciona direito A muralha está inteira? Então tá bom, uma atacada aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiro passo sempre feito na rede da tumba, eliminar o porta-almas. Tchau, tchau. 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 A gente tinha muito arqueiro para ficar de ouro, muita artilharia Você deu zono e ferro Eu vou meter a coragem aqui Deixa eu vir para cima Confia A maldição de Tutankanut Quem quer que tenha derrotado esse antigo príncipe de Nerekhara Será infectado com a febre do ouro Derrotou o Tutankanut Renda de produção de comércio mais 15% E dimensionador de liderança mais 25% Hum, isso seria útil Ou esse E aí tio Põe ataque colossal para você Kruger Mais defesa do corpo Precisa desviar os inimigos Vamos precisar de tudo que temos à nossa disposição aqui para dar certo Quanto faz Tanto faz Tem uma mudança da discord aqui Melhor você ficar com ele Para dar debuff na linha de frente. Aqui eu vou juntar essas duas unidades aqui. Pegar mais uma dessa. O César também não alcança para atacar essas unidades aqui de baixo, aparentemente. Vou pegar dois desses aqui como artilharia. Também. Agora que eu vi que eles são muito bons. Aqui mais. Agora que a gente está com o bônus da defesa aqui também. Se eles atacarem em dois turnos, essa armadura mais 30 vai pegar bastante para a gente. Eu posso jogar esse aqui também, dependendo. Ganhar ataque corpo a corpo. Acho que vale a pena. Velocidade para exército também é uma boa. Tem muita psicologia que eu estiver defendendo. Gastar tudo. Eu quero todos os buffs necessários. Para atingir a vitória. Vou sempre nesse exército ai. Vamos fazer uma baguncinha aqui. Vamos fazer uma baguncinha aqui. Esse aqui também. Esse aqui também. Vamos fazer uma baguncinha aqui. Porque você vai passar. Agora se o Seta vai querer vir para cima ou não. Vamos descobrir. O que é isso? Hum, você não alcançava antes, hein? Mas ok Vai ser punk Vai ser bem punk esse daqui Vamos botar almas Duas katakutas Duas chabits arqueiros Vamos lá A maioria dos reforços vem daqui, né? Vou tentar defender esse punk Doas barricadas aqui, meu deus Ah, é lá no meio Não vai ajudar muita coisa A outra barricada Essa daqui É Pô, então põe a torre de 500 Sei lá Minha meta é tentar pegar e exportar umas dele Antes do reforço chegar Que é 1 minuto e 30 Se eu conseguir fazer isso vai ajudar muita gente E fora isso eu vou ficar nesse ponto aqui só Daquele jeito Eu vou ficar aqui para incomodar o inimigo Pode ficar aqui para incomodar o inimigo Muita gente, né? Beleza Muita gente, né? Beleza yeter Acho que vou ter que mandar um de vocês para ir lá brigar rapidinho Justo que eu quero matar o que está aqui e vai mudar LP Só pra tentar matar o que está na frente do que o que está em面О Tu as regras Essa daqui Est условis Os chakras vão ficar aqui também. Acho que é isso, como é que a gente tem que fazer aí? Os chakras vão ficar aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A gente começa a atirar de novo. Tem que sair daqui você. Você volta. Você volta. Você volta. E surpresa, m****r. Acho que não vai ter que se fazer nada não. Essas são as duas últimas artilharias. A gente vai pegar essa galera aqui. A gente vai pegar essa galera. 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 O que é isso? Tem um arqueiro também O jovem Coaccio Deixa eu ver se só vai assim Para um jovem, ele é bem grande O jovem Coaccio O jovem Coaccio Quase, eu vou pegar esse cara aqui de cima Tem muito chame de arqueiro me atirando O jovem Coaccio 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 Eu sou feio E eu gosto Espero ir O jovem Cl passagem Fim Um pouco, um pouco, agora eu pego aqui Acabou em O Chakras liberou com uma beleza aqui, muito diferente Muito bom É, só foi esse outro momento que eu perdi, tá de boa E três tags a menos pra eles, vamos pegar a reposição E agora é hora de revidar né E eu achando que ia precisar trazer o Thunder Lizard pra finalizar o trabalho E aí E aí E aí E aí Mano, essa cidade aqui tá mal suada, ninguém quer pegar mano Eu não sei por que Olha, eu sou lindo esquisito é foda E aí 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 Olha, eu sou lindo esquisito é foda E aí E aí Eu tô... aqui mudou o tempo pra caralho e meu nariz não aguentou Sai de um calor extremo pra um frio De um dia pro outro Fora o ar condicionado na empresa Tudo junto é foda Caralho, rebelião perdeu por isso aqui, mano Arkham, o denegrido O rei elite domina a feitiçaria sombria e o poder do grande decromante Mas nem sempre isso é o bastante pra derrotar lâminas afiadas e multidões de soldados Derrotou Arkham, o negro Relações diplomáticas mais 20% da tumba Força da arma mais 25% a lutar contra com os vampiros O sumirofante sumiu Dizem que ele pode rechaçar o abraço gerido da morte Não vejo nenhuma evidência desse fato no dia de hoje Derrotou o sumirofante Katep Capazade da reserva de poder dos veintos de magia mais 8 pro exército Imuno desgaste provocado pelo deserto e tempestade de areia Bravo Quem pegou esse par de game? Bretonha Beleza Caravana concluída Fala mal da Bretonha agora que eu quero ver Quem tem coragem É, os caras estão capinando o Loki com a espada divina Vai achando que é pouco Aqui, velho Eu não sirvo Slonk O certo que ele me alcança já, mas eu não vou arriscar não Porque eu tenho que Repor um pouquinho Pelo menos agora ele se iguala a um esquema em escravo Tô louco Aqui pode botar a termina renomada Para reduzir a manutenção Aqui para aumentar a reposição Cháquas Meu sinistríssimo Velocidade e força da arma O que é o líder aqui mesmo? Minha raiva de sangue surgem ao lado de você! Eu tenho certeza que eu vejo você! O que é isso? Lagartas e Peladas. Essa é boa. A melhor série de sobrevivência é essa aí, Lagartas e Peladas. Quem discorda nunca assistiu. O que é isso? Tem alguma ilha que eles esquivam então. Provavelmente essa daqui. É, com certeza aquela dali. Cadê meu negócio de dano de tempestade de Recife? Tem alguma coisa que eles esquivam. Essa aqui? É. Partiu Ruínas. O que mais falta? Você? O que mais falta? Você? O que mais que eu pego para os seus exércitos? Vamos pegar uns Paxofalo-Sauros aqui. E deixa eu ver o que mais. Ainda temos que passar por aqui. Vamos pegar uns Paxos. Vamos pegar uns Paxos. O que mais falta? É. O que mais falta? É. Fácil! Deixe-me ajudar... Esqueci alguém? Não! Deixe-me ajudar... Sua perda! Não! Deixe-me voltar! Agora esses 17.000 que a gente tem que gastar Dá pra botar lame a level 5 Botar a guarnição aqui que eu tava devendo Susto Guarnição aqui com certeza Sangrento Não vai ser atacado agora nem ferrando O atio Melhora de renda Aqui, isso aqui tem alguma coisa? Não, só recurso Bom, então a melhor é seguir pra guarda do templo Pra gente poder recrutar em outro lugar também E pode colocar, sei lá, esse daqui também O grande curral Arena de Kultians Dentro das ruínas da cidade templa permanece uma grande arena curral Onde muitas criaturas são guardadas Os mais prominentes dessa região sendo os Kulchan Que é aquelas galinhas que a gente viu lá Os pássaros mais impressionantes são segurados aqui Especialmente com uma armadura leve Para defender a sua pele frágil e penada Isso aqui vai dar atributos de flanqueamento devastador Pros Kultians e armadura mais 10 pra eles também O que é muito bom E agora eu queria pegar essa daqui Mas só o level 3 Isso, eu não esqueci de nada E nem ninguém Inclusive tem um monte de gente pra nomear de herói, né? Que eu peguei Pera aí, deixa eu nomear Questão de exército Eu tô nomeadinho Mas herói tem uns que eu não nomeei Deixa eu ver Tá nomeado Esse aqui não Pode ser esse daqui É o Tei Heart O Imenso O outro sendo O Unir o Chifrudo Aí vem o Tartras O Artificial E esse daqui O Lagartos E Pelados Beleza, no meio de todo mundo Sim, a gente tem muito marco Também por causa dos mods Já tem normalmente muito marco Mas os mods colocam alguns a mais Pra poder dar esses regimentos anomados Que vocês vêm recrutando Acho que o confederante ia ruim O que você poderia fazer com a sua voz? O que você pode fazer com a sua voz? É um 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 Tô com duzentos negocinho, velho. Dá pra confederal ter algo ruim. Quantas cidades ele tem? Sete. Aqui pra baixo tem certeza que não tem inimigo, velho. Então, terá ruim. Eu vou até salvar porque vai que cracha, né? Sei lá. Hora de pegar o mano do tablet. Será que o Axiot tá vivo também? Eu não vi ele ainda, mas se ele estiver vivo, eu vou descobrir agora. Isso já foi criado e despertado. Ué? Ah, eu só posso confederar uma vez, velho. Ih, o cara fez o bagulho do mod errado. Era pra estar liberado, mas eu já sei lá o que ele fez. Aqui tem certeza. Eu não vou morrer. Deixa eu lembrar e depois eu reporto isso pra ela. Tchau. 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 Skybrade tá nessa facção? Faz sentido já que é uma facção de Khorne Faz sentido já que é uma facção de Khorne Ainda tem gente desse bagulho mano Faz sentido já que é uma facção de Khorne Chega mais de todos Faz sentido já que é uma facção de Khorne Faz sentido já que é uma facção de Khorne Faz sentido já que é uma facção de Khorne Faz sentido já que é uma facção de Khorne Faz sentido já que é uma facção de Khorne Faz sentido já que é uma facção de Khorne Faz sentido já que é uma facção Faz sentido já que é uma facção de Khorne Faz sentido já que é uma facção de Khorne Raiz por frente de coco, são muito bons Gorog Tá na hora do pau Os corsários da espinha É tudo caminho né Vambora foda-se Ih, o cara nem quis se juntar, é bem estilo pirata mesmo Eu vou ficar com a cidade, obrigado É o nosso sangue Toda vez que eu vejo o nome dessa cidade aqui Templo de Bramir, eu lembro daquele vídeo do Voicemakers Kkkkk Bram, meu Deus da cerveja Supremo Rainha Kalida Fala dela E aí João, boa noite 133 turnos já Você é louco, a dominação mundial Rapaz, tá longe disso Que tristeza Vou realmente ter que reportar pro cara lá A gente tá deixando de fazer mais nada Dos negócios aqui Até esse aqui tá bloqueado da magia Eu não sei porque Não sei porque, né então Ele tá Tampou 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 Calma aí O que é que eu vou descer para atacar isso? Não tem espaço. Explica para mim aí, jogo. Não tem espaço, mano. Os caras dominaram a ilha toda aqui, mano. E esses caras, por algum tempo, são muito lagados, velho. O que é que eu vou descer? Não! Calco asuras! Pony o jog-dog! Curas! Não consigo, velho. Calco asuras! O que é o upgrade aqui? Nossa, eu consegui dar mais 80 de armaduras, mas eu era pavoroso. Até um pouco de velocidade. Deixa ainda abalável ainda. Eu não lembro de ter isso aqui, não. Essência projétil, espreitar, é engraçado com um bicho desse tamanho. Ataco corpo a corpo, por menos 10, foi morto vivo. Eu quero esse armaduras mais 80. Tá doido? 180 de armaduras no bicho. Só que assim, tá na velocidade lenta agora, né? Ah, essa já está de boa. Um avião. Um avião. O seu. Só preciso colocar esses caras aqui que eu achei bem ruins. O seu. Um avião. Um avião. Vai liberar os salamandos dos mares aqui. Esse avião está com matemática de mar. Dá para colocar nele. E você, pode só um turno Então agora é gastar o dinheiro Vou fazer esse daqui Como que ele fez isso? O cara quebrou o game Não tem como Oxi Como que ele desembarcou? Não tinha espaço nenhum ali É zica mesmo 10 mil pela paz Não O rei da tomb tem 10 mil por alguma coisa Porque realmente ele quer Eles não fazem dinheiro Vem... 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 Tchau, tchau. 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 É, está chegando bem a hora de mimir. Pode ignorar porque eu nem tenho espaço para botar a unidade do exército. Eu queria muito pegar essa limpa mais importante, ele está fazendo uma marca agora, essa marca é maravilhosa. Tchau. 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 O que eu quero colocar para você? De uma maneira de frente melhor né? Inclusive eu tenho que pegar sentimento nomado para colocar outro cara depois... Esse sauro seria bom de você ter... Porque ele pode segurar a galera enquanto você está flanqueando... Os últimos dois slots... Não vou dar mais uma chance para esses caras aqui vai... Por enquanto... E você para fechar... Eu queria pegar mais um desse daqui mas não chegou nenhum ainda né? Eu vou botar uma magia para você... Pode ser um Coatio da Morte... Um Coatio da Morte... Um Coatio da Morte... Como você fez isso? Me ensina velho... O cara só desembarcou e foda-se... Eu queria muito te ajudar mas não consegui subir... E essa ai ela quebra o meu FPS por algum motivo... Não sei como proceder gente... Eu acho que ele ganha mas sei lá... Não consegui fazer nada... Não consegui fazer nada... Vamos bater aqui na abertória... Que está batendo o meu mano no teto aí... Pois... Tá mais segura... E aqui vai� cher... Lácejão alguém não Ai... Nós vamos algumas coisas que o seu R$$$2 mas... Tchau, tchau. Passar esse turno aqui eu vou me mirar, que amanhã é sexta-feira, graças ao feriado. Mas ainda é dia de luta. Arrumado despertador aqui já. Mas Damund, sumidão. Pra mim não, tem que trabalhar. Lá deram como dia facultativo também, mas a empresa não precisa dar falta. Dia facultativo em todo lugar, menos na minha empresa. Pelo menos o ônibus vai estar vazio eu acho. Não ganha nada. Isso é fera. Rapaz, pra uma empresa pagar hora extra você tem que quase implorar. Esse cara faz de tudo pra não pagar extra. Queria eu ganhar extra. Se eu ganhar extra eu ficar 24 horas trabalhando. Não ganha nada, mano. Vai jogar B-Rising quando lançar oficialmente? Dia 8 de maio? Eu não tenho jogo, mano. Eu nem sabia que tu não tinha lançado nele. Pra mim já tinha lançado. Ah, era mais um dos 300 early access da Steam? Tchau. 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 Marajoso pra caralho De uma escada de gecko, será que vou ter que lutar isso aqui? Eu acho que não Normalmente são pouquíssimos Ele matou dois coelho de segundes A gente durou a hammer meio paia? Um pouquinho Seqüência da Obediência absoluta Obediência inabalável torna o caminho ao grande plano claro como a água Lindança mais 5 Mano INDEPENDENT Ficou 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho